Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui de volta para dar uma dica rápida para vocês com relação a uma maneira de representação que não é muito usada quando a gente cria renderizações, que é a maneira isométrica ou ortogonal. Eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês e muito útil para ver como é interessante a gente fazer uma apresentação onde além de um render de planta baixa normal, de uma visão top, assim, chapada, poder criar outras situações e depois juntar essas situações, olha só, numa folha para apresentar para o seu cliente. Então, o que seria a ortogonal, né? Ou a isometria? Seria a princípio essa visão aqui, ó, de iso, isométrica. Está vendo só? Essa é uma visão isométrica da nossa cena. Essa planta, tá? Vai estar disponível para vocês esse ponto SketchUp, tá? Está na versão 8. Para vocês poderem brincar, né? E também fazer alguns testes para depois usar nos seus projetos. Na verdade, essa é a famosa isométrica, a 45 graus. Podemos fazer essa, só que você pode falar assim, poxa, Daniel, mas aí eu não consigo enxergar certos detalhes, né? Tudo bem, a gente pode criar uma que não é bem uma isometria, mas é uma visão, tá vendo? Olha, essa aqui eu acertei na mão mesmo, usando o Orbit aqui, tá? Mas eu fiz de uma maneira que eu conseguisse enxergar o máximo de elementos possíveis, tá vendo só? E em cima disso, eu gerei um render, tá? Deixa eu falar um pouco sobre a renderização dessa cena. Ela foi feita com o V-Ray, tá? Essa aqui é a... é o render final dela, ok? Vocês percebem que não tem... tem uma luz, né? Como se fosse um dia nublado, mas eu não ativei o Sun do V-Ray Sun. Por quê? Porque eu não quero que apareça luz e sombra aqui, eu quero que fique uma luz mais neutra possível. Então, onde que eu fiz isso, né? Se eu vim aqui no meu GI, no meu Environment do V-Ray, né? Eu, apesar de ter colocado o Text, Text Sky, que é o meu V-Ray Sky, eu não habilitei meu Sun, ok? Então, é só não habilitar o Sun. E para gerar algum tipo de reflexão que possa vir a ocorrer nas partes de vidro, né? Em vidraçadas ou metálicas, eu coloquei no canal de Reflection um HDRI, tá? Um HDRI. Então, esse HDRI, aqui um pouquinho mais forte, ele vai me ajudar com a questão de reflexão, que porventura a minha cena pode apresentar como resultante, tá? De resto, não tem muita... é... não tem muito mistério para quem já conhece o V-Ray, né? Esse arquivo já vai com o ponto SketchUp dele setado, e nas aulas do curso de SketchUp tem o curso, né? Inclusive, dessa casa aqui. Enfim, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um render, mas eu não vou fazer... eu já tenho esse render daqui dessa cena. Eu vou gerar uma outra... é... isométrica mesmo, tá? Eu vou gerar uma assim. Tudo bem? Eu faço desse jeito, eu venho aqui e bato um render. Vamos esperar um pouquinho. Eu vou dar uma pausada no vídeo quando ele começar. E aí a gente vai... é... pro Photoshop. Pra vocês terem uma ideia de como que a gente pode apresentar uma... uma mesma situação, né? Um... um mesmo produto, vamos dizer assim, um mesmo projeto. Mas de maneiras diferentes e rápidas. Que... por que que eu falo isso? Porque vocês precisam começar a pensar em serem... ser diferentes. Então, se você tá fazendo um render lá de uma planta baixa, meu, aproveite e já faz a isométrica. Já faz a ortogonal pro cliente. Já monta uma folha A4 diferenciada, entendeu? Isso faz diferença, pessoal, tá? Então, isso aqui é uma dica que eu dou assim, mestre, pra vocês. Bem, ele vai começar a... a fazer o render, né? Eu vou pausar ele aqui. E aí eu volto já na nossa folha final do render, tá? Que seria essa aqui, ó. Eu vou colocar essa que eu tô fazendo. Eu vou colocar aqui, tá? E eu vou salvar. Pra gente ver como que vai ficar. Então, segura aí que eu já volto. Olá, pessoal. Voltei. E aqui está, então. Fiz a outra... outra visão, tá? Aqui a visão isométrica mesmo pura. Renderizei. E o que que eu fiz aqui? Eu criei aqui uma... como se fosse uma... uma pranchinha, né? No Photoshop. E... então aqui você vai modificar o seu logo. Você pode usar esse plano de fundo. Aqui você vai colocar o seu nome, né? E esse arquivo. Além do arquivo SketchUp. E além do... do arquivo... da setagem de V-Ray. Vão tudo pra vocês aí... é... estudar, tá? Vocês vão receber o link aí por e-mail, ok? E assim, pessoal. Pra que que você... num arquivo, né? SketchUp. Você vai apresentar só uma vista. Se você pode fazer algo assim. De maneira rápida, entendeu? Mostrar em três... em três situações. Em três vistas um produto seu, né? Se dá pra fazer, é fácil. Então, vamos lá. Essa é uma dica de ouro. E eu já te dou dando esse arquivo PSD pra você poder usar, tá? E ó... eu vou te dar além desses... né? Além desses arquivos de presentes, eu vou te dar mais um presente. Então, funciona assim. Como que você vai ganhar o seu desconto, né? No... 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 no produto SketchUp. Você vai selecionar... se você quer mídia física ou... ou via download. Eu aqui vou em mídia física. Vou dar comprar. Foi aqui no carrinho. Eu venho aqui... e vejo... meu... ver carrinho, tá? Não finalizo. Ver carrinho. Quando eu vou em ver carrinho, eu clico aqui em usar código de cupom. E o cupom que vocês vão usar é meu desk. Meu desk de meu desconto. Quando eu aplico o cupom... Tá? Ele já me deu aqui meus 15%. Ok? Aí eu venho aqui em finalizar a compra. Né? Eu já estou logado. Eu já estou logado aqui com meus... com meus... com meus... com meus... usuários e senhas. Se você é um cliente novo, você tem que fazer um cadastro. Escolha aqui a forma que eu quero, né? Cartão de crédito. Nosso sistema aqui é o PayU Latam, que é o sistema mais seguro que tem. É... só pra você ter uma ideia. Americanas e... Submarinos, usa ele. Você pode escolher boleto pelo PaxSeguro. Transferência bancária, colocou seus dados, finalizou. Sucesso. Você está adquirindo, então, o seu curso de SketchUp com 15% de desconto. Vale até o dia 20 desse mês, tá, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Usem e abusem bastante dela. E até a próxima dica aí. Um abraço pra vocês. Fui.